...legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Gostaria de agradecer a presença dos deputados André Quintão, deputado Cássio Soares, relator da matéria, deputado Inácio Franco, deputada Celise Laviola, deputado delegado Eli Grilo. Por enquanto, estes. Nós ainda estamos finalizando o parecer, nós, deputado Cássio Soares. Deputado Roberto Andrade, agora também conectando. Então, nós vamos suspender os trabalhos por mais um tempo até a finalização do parecer. O deputado Cássio Soares retornaremos em breve. O deputado Sávio Souza Cruz também entrando agora. Estão suspensos os nossos trabalhos. Deputada Beatriz Serqueira e o nobre relator deputado Cássio Soares. Remotamente, deputada Celise Laviola, deputado Tito Torres, deputado Inácio Franco e deputado Sávio Souza Cruz. Acho que são esses. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, a proposta de emenda à Constituição, número 55 de 2020, de autoria do governador do Estado, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. A referida proposição foi aprovada em plenário no primeiro turno na forma do substitutivo número 4 e volta a esta comissão para parecer no segundo turno. Designe no relator o deputado Cássio Soares a quem indago se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Cássio Soares para a leitura do seu parecer. Senhor presidente, deputado Gustavo Aladares, deputado André Quintão aqui presente, deputado Ulisses, Sávio Souza Cruz, Inácio Franco, Celise Laviola, Tito Torres, população mineira, servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais. Aparecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, número 55 de 2020, de autoria do governador do Estado, encaminhada por meio da mensagem número 88 de 2020, a proposição em epígrafe altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. publicada no Diário do Legislativo em 23 de junho de 2020, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e a esta Comissão Especial. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 4 desta Comissão Especial e retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 201 combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. A proposta de emenda à Constituição e exame tem por objetivo, após o desmembramento promovido pela Comissão de Constituição e Justiça, no substitutivo número 1, promover alterações no regime previdenciário dos servidores civis do Estado. De acordo com a justificação apresentada pelo governador do Estado, autor da proposta, a sua aprovação é necessária para adequar o texto constitucional às novas regras implementadas pela emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, bem como para garantir a sustentabilidade do equilíbrio fiscal e atuarial e do crescimento econômico da geração de empregos e do próprio pagamento dos benefícios atuais e ulteriores aos servidores civis, aposentados e pensionistas. Durante a tramitação da proposta em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresentou, o qual promoveu o desmembramento da proposta em duas proposições específicas, estirpando desta toda a matéria de natureza administrativa, mantendo apenas a matéria pertinente à reforma previdenciária. Esta comissão especial, após estudo aprofundado sobre a matéria previdenciária e inúmeras discussões e reuniões realizadas com entidades representativas dos servidores, opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2. Durante a discussão da matéria em primeiro turno, foi apresentado em plenário o substitutivo número 3, de autoria do governador do Estado, encaminhado a esta Casa por meio da mensagem número 95, de 27 de agosto de 2020, o qual foi rejeitado por esta comissão, ocasial em que se apresentou o substitutivo número 4 para aprimorar aspectos do substitutivo número 2 anteriormente apresentado. A proposta foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 4 desta comissão especial, ficando prejudicados os substitutivos número 1 a 3. Diante do exposto, tendo em vista a situação econômica e financeira do Estado, demonstrada na mensagem que encaminha a proposta e, de forma a incorporar as modificações aqui apontadas, apresentamos o substitutivo número 1 ao final. Com efeito, a presente proposta decorre da necessidade de adequação do texto constitucional à nova ordem imposta pela emenda à Constituição Federal número 103. Diante do novo parâmetro constitucional, bem como da situação econômica e financeira do Estado, faça necessário o ajuste das regras vigentes com vistas à sustentabilidade do seu sistema previdenciário, sendo a proposição oportuna e conveniente. Após aprovação do substitutivo número 4 em primeiro turno, analisando novamente a proposta neste momento em segundo turno, encontramos ainda alguns pontos que merecem alguns ajustes, especialmente no que tange a técnica de redação parlamentar, entre os quais passamos a destacar os mais significantes. No parágrafo 21, a linha A, introduzido pelo artigo 2º do substitutivo número 4 ao artigo 36 da Constituição Estadual, entendemos ser necessária a supressão da expressão e não integrarão as despesas de pessoal. Isso porque, de acordo com o artigo 24 da Constituição da República, de 1988, compete à União editar normas gerais de direito financeiro, sendo o conceito de despesas de pessoal matéria do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, por se tratar de tema disciplinado por norma geral de direito financeiro, entendemos conveniente a sua retirada do texto da Constituição Estadual, evitando-se, desta forma, dúvidas quanto à interpretação do tema. Outro ponto que também merece aperfeiçoamento quanto ao mérito e à técnica de redação parlamentar, acatando sugestões do deputado Gleicon Franco, encontra-se no artigo 148, introduzido pelo artigo 5º do substitutivo número 4 ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual, que trata da aposentadoria do policial do órgão a que se refere o inciso 3º do artigo 62 da Constituição do Estado, do policial civil do órgão, a que se refere o inciso 1º do artigo 136 da Constituição do Estado e do ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente sócio-educativo. A redação proposta no substitutivo número 1 ao vencido, a seguir redigido, torna mais claro não apenas quem são os destinatários da norma, mas também os requisitos exigidos para o seu implemento, evitando-se, assim, dúvidas interpretativas. Com relação ao parágrafo 11º do artigo 36 da Constituição do Estado, proposto pelo artigo 2º do substitutivo número 4, também sugerimos o aprimoramento da sua redação, tornando ainda mais clara a sua interpretação constitucionalmente adequada. Quanto às regras de transição previstas nos artigos 146 e 147, introduzidas no ato das disposições constitucionais transitórias, pelo artigo 5º do substitutivo número 4, apresentamos, no substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, algumas mudanças para tornar a proposta mais justa e equânime. sendo assim, nobres colegas, deputados e deputadas, em face do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 55 de 2020, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido, apresentado, que conforme orientação e acordado entre os membros desta comissão especial, já de conhecimento de todos, está apresentado à comissão, senhor presidente. Muito obrigado ao nobre relator, deputado Cássio Soares. Em discussão, aparecer sobre a mesa proposta de emendas de números 2 a 8, dos quais passo a fazer a leitura. Proposta de emenda nº 2, à PEC 55 de 2020. Suprima-se o parágrafo 18B do artigo 36, acrescentado pelo artigo 2º. Esta emenda é de autoria dos deputados André Quintão, doutor Jean Freire, Virgílio Guimarães, Cristiano Silveira, Ana Paula Siqueira, Ulisses Gomes, Andréa de Jesus, Marília Campos, Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Celinho Sintrossel, deputado Elismar Prado, deputada Leninha e deputado Marquinho Lemos. Proposta de emenda de número 3, à proposta de emenda à Constituição nº 55. Deste a seguinte redação ao inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 145 e ao parágrafo 1º do artigo 148 da Constituição Estadual. Artigo 145. Até que entre em vigor lei que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social de servidores públicos ocupantes de cargo efetivo do Estado, aplica-se o disposto nesse artigo. Parágrafo 2º. Servidores públicos com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos incisos 2º e 3º do parágrafo 4º A e do parágrafo 5º do artigo 36 da Constituição do Estado poderão aposentar se observar dos seguintes requisitos. Inciso 1º policial do órgão a que se refere o inciso 3º do artigo 62 da Constituição do Estado, policial civil do órgão a que se refere o inciso 1º do artigo 136 da Constituição do Estado, ocupante de cargo de oficial judiciário, oficial de justiça avaliadora, agente penitenciário ou sócio-educativo aos 55 anos de idade com 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras para ambos os sexos. Artigo 148. O policial do órgão a que se refere o inciso 3º do artigo 62 da Constituição do Estado, o policial civil do órgão a que se refere o inciso 1º do artigo 136 da Constituição do Estado e o ocupante de cargo de oficial judiciário, oficial de justiça avaliador, agente penitenciário ou de agente sócio-educativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da emenda que acrescentou esse dispositivo ao ato das disposições condicionais transitórias, poderão aposentar-se desde que observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos, além dos requisitos previstos na legislação vigente ou disposto o parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Serão considerados tempos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, o tempo de atividade militar nas forças armadas, nas forças militares e nos corpos de bombeiros militares como oficial judiciário, oficial de justiça avaliador, agente penitenciário ou agente sócio-educativo, esta emenda da deputada delegada Sheila. Proposta de emenda à Constituição número 4, a PEC 55, desse a seguinte redação ao inciso 2º do parágrafo 4º-A do artigo 36 da Constituição Estadual. Artigo 36. Aos servidores titulares de cargo de provimento efetivo do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência social nos termos desse artigo de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores ativos e aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e que será gerido por instituição previdenciária de natureza pública e instituída por lei. Parágrafo 4º. Serão estabelecidas em lei complementar os critérios de idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria. Inciso 2º. De ocupantes dos cargos de carreira policiais, de agente penitenciário oficial-judiciário, oficial de justiça avaliadora, agente sócio-educativo e dos membros da polícia legislativa que se refere ao inciso 3º do artigo 62, também emenda da deputada delegada Sheila. Proposta de emenda de número 5 à PEC 55. Acrescenta-se onde couber ao artigo 147 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais com a redação proposta pelo artigo 5º do primeiro substitutivo à PEC 55, a seguinte redação. Inciso, perdão, artigo 47, inciso 4º. Período adicional de contribuição sobre o tempo que na data de entrada em vigor da emenda que acrescentou esse dispositivo ao ato das disposições transitórias, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 1º nos seguintes termos. A linha A, 20% para aqueles que entraram no serviço público até a emenda constitucional número 20, 98. 30% para aqueles que entraram até a emenda constitucional 41, é a linha B. E a linha C, 40% para aqueles que entraram até a emenda constitucional 103, de 19. Parágrafo 4º. Os servidores que ingressaram no serviço público em caráter efetivo até a entrada em vigor da emenda constitucional 41, de 2003, poderão optar pela redução das idades mínimas de que trata o inciso 1º do CAPT em um dia de idade para cada dia de contribuição que exceder o tempo de contribuição previsto no inciso 2º do CAPT, esta emenda do deputado Zé Reis. Emenda número 6. Acrescenta-se onde convier ao artigo 36 da Constituição do Estado de Minas Gerais com a redação proposta pelo artigo 2º do 1º substitutivo APEC 55, o seguinte parágrafo, artigo 56, parágrafo, a alíquota dos aposentados e pensionistas a partir de 65 anos de idade terá incidência regressiva no percentual de 10% para cada ano transcorrido com termo final aos 75 anos de idade e emenda também do deputado Zé Reis. Proposta de emenda à Constituição Proposta de emenda número 7 APEC 55 acrescenta-se onde convier as alíquotas de contribuição dos aposentados e pensionistas a partir de 65 anos de idade terá incidência regressiva no percentual de 10% para cada ano transcorrido. Emenda do deputado Mauro Tramonte. Deputado, proposta de emenda número 8 APEC 55 desse a seguinte redação ao parágrafo 18D do artigo 36 disposto no artigo 2º No caso de adoção de alíquotas progressivas nos termos do parágrafo 18 os valores de referência utilizados para os fins de fixação das faixas de incidência das alíquotas serão atualizados na mesma data e com o mesmo percentual em que se der a atualização do índice nacional de preço ao consumidor amplo. Também emenda do deputado Mauro Tramonte deixo de receber as propostas de emenda número 1 a proposta de emenda número 1 por já estar contemplada no parecer do relator. Esta proposta contemplada era do deputado era não é do deputado Elita Arquino continua esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive emendas em discussão continua em discussão perdão o parecer do deputado Cássio Soares encerra-se a discussão para solicita ao deputado Cássio Soares relator da matéria que emita sua opinião sobre as propostas de emendas apresentadas senhor presidente colegas deputados deputadas a emenda número 2 de autoria do bloco democracia e luta opino favoravelmente pela sua aprovação opino ainda pela rejeição das emendas 3 a 8 por não contribuírem com o equilíbrio financeiro do regime de previdência ou não estar em consonância com a proposta de emenda acordada junto aos diversos setores interessados que trouxemos até esta casa para o diálogo agradecendo deputado Cássio Soares pergunto aos deputados se tem algum deputado inscrito para discutir ou parecer das emendas Encerra-se então a discussão esta presidência esclarece aos deputados que conforme o artigo 264 do regimento interno o encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo em conjunto com as emendas mesmo que a votação se dê por partes informa ainda que anunciada a votação esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros desta comissão a presidência informa que estão votando pela comissão os deputados Cássio Soares Sávio Souza Cruz Inácio Franco André Quintão e Gustavo Aladares a presidência informa ainda que será adotado o processo de votação nominal indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco em votação o parecer salvo propostas de emenda para encaminhar deputado André Quintão bem presidente eu queria aqui nesse momento fazer o encaminhamento da votação do parecer do deputado Cássio Soares e também do parecer sobre a emenda apresentada pelo bloco democracia e luta com relação ao principal do parecer substitutivo a emenda substitutiva eu queria primeiro reiterar aqui o nosso respeito e o reconhecimento do esforço do deputado Cássio Soares aproveito até para estender esse cumprimento a sua assessoria e também a assessoria da casa que foi e é uma tarefa muito árdua o deputado Cássio buscou dentro dos limites desse período de trabalho remoto ouvir as entidades ouvir os segmentos envolvidos então eu queria já no início fazer essa observação agora como eu tenho dito no plenário os nossos deputados e deputada Beatriz na comissão de administração nosso líder e deputado Ulisses Gomes seja na votação do PLC da PEC em plenário nós apontamos uma série de equívocos graves cometidos pelo governo no método não fez um debate prévio com as entidades não deveria ter mandado uma reforma tão ampla no seu escopo inclusive originalmente continha reforma administrativa reforma sindical acho consideramos que foi um grave erro a prioridade absoluta devia ser o debate sobre a pandemia as ações as iniciativas a portaria federal estipulou o prazo de 30 de setembro apenas para a questão das alíquotas o governo não precisaria ter avançado em questões de cálculo de contribuição regra de transição fundos papel do IPSEG criação de MGPREV ou seja ele foi muito além e o pior além da inapropriedade do momento o fato da assembleia estar funcionando em modelo remoto não presencial 80% dos deputados e deputadas somente no trabalho remoto e os principais interessados servidores e servidoras longe desse debate então por esses motivos mas também por conteúdos que o governo apresentou que prejudicam as mulheres servidoras públicas que trazem mais dificuldades no processo e na remuneração quando da aposentadoria em relação ao próprio papel do IPSEG nós entendemos que seria muito ruim nesse momento a assembleia aprovar qualquer matéria dessa natureza então nós reiteramos aqui a nossa posição contrária a essa proposta de emenda constitucional não somos favoráveis a mexer na constituição nesse momento de pandemia mas como disse reconhecemos o esforço e os resultados do trabalho do relator deputado Cássio Soares e nesse sentido nós também deixamos muito claro que batalharíamos pela rejeição tanto da PEC quanto do PLC agora a partir do momento que a PEC avança que a PEC teve já em primeiro turno a discussão encerrada que ela foi aprovada em primeiro turno e que estamos próximos da votação em segundo turno o bloco democracia e luta também em todo o processo não se furtou a apresentar emendas coletivas então no caso do PLC nós teremos na comissão de administração pública o debate sobre temas importantes referentes a emendas que foram apresentadas pelo bloco democracia e luta em plenário que foram rejeitadas originalmente na comissão de administração nós vamos tentar novamente reapresentá-las fazer esse debate porque nós não queremos simplesmente marcar a posição legítima e correta em nosso entendimento de voto contrário e tentativa de não aprovação da PEC do PLC mas nós temos também como parlamentares dentro do regimento buscarmos as alternativas de trazer um mal menor para o servidor para a servidora pública então nesse sentido aqui na comissão especial nós entendemos por bem tratar de um assunto fundamental que era deixar estava sendo deixado consagrado na constituição do estado a possibilidade de em função de déficit atuarial o estado poder instituir uma contribuição extraordinária então além de toda majoração de alíquota além de toda contribuição sobre inativos ainda que o deputado relator Cássio Soares estabeleceu um patamar que isenta trabalhadores e trabalhadoras até três salários mínimos grande parcela dos servidores e servidoras vão ter a majoração das alíquotas e isso com salários congelados significa uma espécie de confisco salarial então nós achamos um risco imenso você deixar na constituição mineira a possibilidade de uma contribuição extraordinária para ativo e inativo pensionista em função de déficit atuarial nós estamos votando aqui uma reforma da previdência com muito pouca transparência sobre os cálculos atuariais então nesse momento nós estamos votando sem essa fundamentação imagine um outro projeto do governo aí já com um quórum bem mais baixo do que o exigido para a emenda constitucional instituindo alíquotas majoradas extraordinárias a gente não sabe até quando para todos os servidores deputado Ulisses deputada Beatriz o absurdo que seria a constituição do estado abrir essa possibilidade então o bloco democracia e luta apresentou essa emenda coletiva e buscou o diálogo com o relator com o deputado Cássio Soares com o presidente da comissão deputado Gustavo Valadares com os demais membros da comissão especial então também queria fazer esse registro a emenda é de iniciativa do bloco democracia e luta mas os representantes dos demais blocos que integram a comissão especial inclusive o relator acolheram agora o relator acaba de colocar o seu posicionamento então queria dizer que essa é uma emenda importantíssima é uma emenda importantíssima então a despeito de votarmos contrariamente na PEC pelos motivos aqui apresentados não poderíamos deixar de maneira alguma consagrado na nossa constituição a possibilidade de uma contribuição extraordinária principalmente num governo que quer equacionar o seu déficit fiscal nas costas do servidor e da servidora pública ativo e inativo então eu queria aqui agradecer o relator dizer que nós votaremos contra o substitutivo obviamente favorável a essa emenda muito obrigado presidente agradecendo também hoje nesse processo de diálogo a participação do deputado Ulisses Gomes líder da minoria e da deputada Beatriz Serqueira que integra a comissão de administração pública esse processo de diálogo efetuado no dia de hoje é resultado desse trabalho coletivo do bloco das demais deputadas e demais deputados que também contribuíram muito ainda que remotamente no dia de hoje para que chegássemos aqui com essa a gente sabe que é redução de danos mas não deixa de ser uma conquista porque a gente vai poder em plenário caso aprovado o substitutivo do relator a possibilidade de não ter na constituição essa contribuição extraordinária bem agradecendo deputado André Quintão gostaria de agradecer a presença dos deputados que nos acompanham remotamente deputado delegado Ele Grilo deputado Zé Reis deputado Sargento Rodrigues deputado Gil Pereira deputado Carlos Henrique deputada Leninha além dos deputados já citados deputado Inácio Franco deputado Celise deputado Sávio Souza Cruz deputado Tito Torres deputada Beatriz que está aqui presente deputado André Quintão deputado Cássio Soares deputado Ulisses Gomes para encaminhar deputado Cássio eu quero antes de mais nada agradecer as palavras do líder deputado André Quintão um dos deputados mais qualificados que temos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais experiente sensível e certamente ainda que com o voto contrário nos pareceres emitidos por mim enquanto relator dessa comissão especial certamente o contraditório pesou muito para que pudéssemos chegar até esse ponto de equilíbrio que eu tentei buscar trazendo o maior número de condições justas para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais sem perder de vista a necessidade de entregar ao sistema previdenciário mineiro uma modernização e um caminho pela busca do equilíbrio que se não acontecesse quem seria o maior prejudicado seriam os próprios servidores públicos do Estado de Minas Gerais e nesse sentido meu caro presidente Gustavo deputada Beatriz Serqueira Ulisses Gomes nós tivemos a colaboração de praticamente todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa e nessa reta final eu quero destacar aqui de modo muito especial a colaboração do deputado Eli Grilo da deputada delegada Sheila na construção de um texto adequado para que pudéssemos aprimorar as redações quanto a questões da Polícia Civil de Minas Gerais também os agentes prisionais socioeducativos e policiais legislativos nós tivemos também uma participação ativa do deputado Sargento Rodrigues enfim foi uma construção a várias mãos a várias cabeças e a várias ideias e dentro daquilo que foi razoável contemplar nós trouxemos para dentro do texto espero que o que há de melhor dentro do que era possível contemplar então certamente nós tendo este substitutivo aprovado aqui na comissão e referendado pela maioria dos deputados pelo quórum necessário em plenário nós entregaremos a Minas Gerais a população mineira uma reforma da Previdência mais justa do que entrou quando proposta pelo governo do estado lembrando que a busca pela valorização das carreiras públicas de Minas Gerais das pessoas que estão investidas nos diversos cargos disponíveis no estado de Minas Gerais é o que nos motivou a buscar a valorização e a justiça dessas pessoas que servem a população mineira seja na área da educação da saúde da segurança os administrativos enfim qualquer servidor público do mais baixo ao mais alto no seu nível tem a sua importância e merece todo o nosso respeito quanto a necessidade de sacrifícios qualquer trabalhador do país ele precisou dar a sua cota de sacrifício tendo aumentada a alíquota de Previdência de 11 para 14 e o seu tempo de contribuição e idade mínima então não seria diferente com o estado de Minas Gerais que tem o maior déficit previdenciário do país e é claro não é só isso que é suficiente para que Minas volte a ter condições de investir em serviços públicos de qualidade muito mais precisa ser feito mas demos um passo muito importante para essa modernização muito obrigado senhor presidente para encaminhar senhor presidente para encaminhar deputado Inácio só para esclarecer deputado Ili Grilo já estamos na fase de encaminhamento de votação e nesta fase só podem encaminhar os deputados que votam por esta razão eu não poderei passar a palavra nesse instante a vossa excelência peço a sua compreensão gostaria de agradecer a presença também remotamente do deputado Bartô e do deputado Gustavo Santana que eu não havia citado antes com a palavra deputado Inácio presidente todos nós sabemos da complexidade que é essa reforma da Previdência eu quero parabenizar o deputado Castro que foi o relator dessa reforma e os deputados eu falo que é uma reforma essa é uma reforma da Assembleia é uma reforma da Previdência que foi construída na Assembleia Legislativa quatro bãos ouvindo não só os sindicatos mas ouvindo todos os parlamentares nós estamos estamos vendo aí até o próprio André Quintão que é o líder do PT que o próprio PT reconhece o trabalho que foi feito pelo relator pelos consultores da Assembleia e o próprio PT também apresentando emendas emendas importantes que estão sendo acatadas então eu quero mais uma vez cumprimentar o relator deputado Castro que é com muita competência com muita acessibilidade ouviu as entidades diversas categorias e depois de ouvir todas essas categorias que redigiu o seu relatório com ajuda como eu falei não só dessas entidades como também dos parlamentares a gente sabe que essa reforma ela tem que ser feita todos os outros estados já fizeram sua reforma da Previdência nós sabemos nós estamos recebendo diversos whatsapps de diversos funcionários públicos pedindo para não votar a reforma da Previdência mas não é não votar a reforma da Previdência nós temos que votar a reforma da Previdência ela tem que ser feita nós sabemos a situação que está Minas Gerais se Minas Gerais não fizer uma reforma da Previdência não recebe recursos do governo federal nós procuramos a minimizar procuramos com essa reforma a olhar olhar sim o servidor como os inativos que ganham até 3 salários menos eles terão zero de contribuição colocamos a escala progressiva de contribuição aqueles que ganham menos contribuem menos os que ganham mais contribuem mais é a forma correta então mais uma vez parabenizar a Assembleia Legislativa na pessoa do relator do deputado Carlos Soares de toda a sua a sua equipe parabenizar por esta reforma da forma como está feita mais uma vez parabéns a todos muito obrigado presidente Gustavo Aladaras eu que agradeço deputado Inácio tem mais alguém não em votação então o parecer salvo propostas de emenda começarei pelos deputados que estão aqui presencialmente como voto deputado Cássio Soares senhor presidente a minha o meu voto é pela aprovação do relatório deputado André Quintão voto não deputado Inácio Franco voto sim aprovação deputado Sávio Souza Cruz voto sim também senhor presidente mais uma vez cumprimentando e reconhecendo o grande trabalho realizado pelo relator deputado Cássio Soares sim acompanhando o relator muito bem este deputado aqui também vota sim então os deputados aprovado o parecer salvo propostas de emenda em votação a proposta de emenda que recebeu opinião favorável do relator a proposta de emenda número 2 como vota o deputado Cássio Soares voto pela aprovação senhor presidente deputado André Quintão voto sim deputado Inácio Franco voto sim voto com relator deputado Sávio Souza Cruz voto sim favorável a essa emenda de autoria do deputado do bloco democracia e luta acompanhando o parecer do relator deputado Cássio Soares este deputado também vota sim está aprovada então a emenda número 2 em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator as emendas de número 3 a 8 como voto deputado Cássio Soares voto pela rejeição senhor presidente deputado André Quintão voto branco deputado Inácio Franco voto pela rejeição rejeição senhor presidente deputado Sávio Souza Cruz também acompanhando o relator voto pela rejeição este deputado também acompanha o relator pela rejeição estão rejeitadas as emendas de número 3 a 8 indaga o relator deputado Cássio se está de acordo com as alterações aprovadas por esta comissão de acordo senhor presidente suspendo então a reunião por alguns instantes para que a gente possa dar nova redação ao seu substitutivo com a inclusão da emenda número 2 aprovada e em seguida então a gente resolverá isso questão de minutos ou minutos a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares desconvoca as reuniões extraordinárias previstas para amanhã dia 3 do 9 de 2020 às 9 horas 14 horas 15 e 30 e 17 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí Obrigado.